I'm a little close to bed, I'm a little close to bed I'm a little close to bed, I'm a little close to me I'm gonna go last to the body, I just wanna let you know Sato em um viking, G7, agressivo Ela gosta de doce, ela gosta de bala, ela gosta de tudo que deixa na onda Ela gosta de doce, ela gosta de bala, ela gosta de tudo que deixa na onda Tá puxando do black lance, tá ficando molhadinho Joga a bunda, então joga a polpa e toma pico, toma pico Tá puxando do black lance, tá ficando molhadinho Joga a polpa, então joga a bunda e toma pico, toma pico Eu empuxei dois do black lance e te chamei de cantinho Ela fica de quatro e botando a pica na bota do show, grelinho Ela fica de quatro e botando a pica na bota do tú, grelinho Ela fica de quatro e botando a pica na bota do tú, grelinho Sarra, sarra com a xereca na pica devagarinho Sarra, sarra com a xereca na pica devagarinho Sarra, sarra com a xereca na pica devagarinho O exército e elencio vai catar o tanto, grelinho Sarra, sarra com a xereca na pica devagarinho Tô puxei do Black Lan, e te chamei de canto Tu fica de quatro botando a pica na ponta do teu grelinho Sarra, sarra, com a xereca, sarra, com a xereca, sarra, com a xereca Sarra, sarra, com a xereca, e piranha, então sarra, então sarra Quer te pedir da leitinha, sarra, sarra, com a xereca, eu sou putada no grelinho Sarra, sarra, com a xereca, sarra, com a xereca, e axistia,イの Danny